Galera, seja bem vindo mais uma vez aqui no canal, canal Borracharia, tá certo? Hoje pessoal o negócio é sério, estou pedindo para vocês aí, deixar seu like, deixar seu comentário, tá certo? E não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no canal, é isso aí. Hoje vou mostrar aqui um problema sério para vocês aqui, tá certo? Para vocês aí, se vocês puderem ajudar, se não puderem ajudar de um jeito aí, fazer uma doação de qualquer coisa aí. Mas vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, vocês vão ajudar muito, tá certo? Hoje é esse cachorrinho aqui pessoal, que está abadonado aí, lá dentro dos matos ali, tá certo? E sem vergonha aqui, o Biludinho aqui, não tem perna, aí nós pegamos esse bichinho aqui e... Deixa o Biludinho, deixa o Biludinho, os outros comerem homem, deixa os outros comerem, aí... O Biludinho não deixa os outros comerem, a loira também não tira homem, porque já comeu... Tem que comer os pequenininhos, bota os pequenininhos para tudo comer aqui, vem, vem aqui... Olha aqui pessoal, os bichinhos aqui tudo com fome dentro dos matos lá... Tá bom homem, tá bom, isso aí é para misturar com as outras coisas homem, não tem mais bairro não? Para nós também... Aí galera... Bota aí meu filho, os outros para comer mais... Bota mais para comer... Eita porra, a fome é grande... Olha aí pessoal, bichinho tudo com fome... Tá certo? Aí a gente tem pena... Aí a gente pega e... Traga os bichinhos para casa aqui, vem para ver se... É... Para poder ajudar né, os bichinhos... Os bichinhos não tem culpa né... Tá certo? Aí se você aí ó... Tenha coração aí... É... Se... Se você deixar o like aí... Se você... Deixar seu comentário... Se você... Se inscrever no canal... Vocês vão... Estão ajudando esses cachorrinhos aqui, tá certo? Que futuramente, se Deus quiser aí... É... Esse canal é para ajudar esses bichinhos assim abandonados, tá certo? É... Ó... Mais ali ó... Dois cachorrinhos ali ó... Né... Aí vocês aí... Tem esse pretinho aqui... Que ele nasceu... Ele nasceu... É... Aí tem esse pretinho ali... Que ele nasceu sem rabo... Ele é macho aqui dali... Ele nasceu sem rabo aí ó... Quem tiver precisando aí de criar aí... De adotar esse cachorrinho aí ó... Esse cachorrinho pretinho aqui ó... É bicozinho ele... Ele nasceu sem rabo... É macho... Eu sei que ele é macho... Eu sei que ele é macho... Estão colocando aqui... Aí esse sem regonha aqui... Não deixa os outros... Esse daqui é mais velho... Esse daqui é douta cachorra... Ó... Aqui foi o bicho que comeu o pezinho dele ó... Ó... Comeu o pezinho desse daqui... Aqui é douta cachorra... Esse daqui... O bicho comeu o pezinho dele... Aí tá aí... Anda sem pé... Esse daqui se chama biludinho... Por que que é biludinho? Porque ele é cabeludo... Tá certo? Aí por isso que ele se chama biludinho... Aí tá aí os bichinhos aí... Tudo com fama aí... Aí pessoal... Vocês querendo aí também... Quem puder... Fazer uma doação aí de... É... Também... Se vocês quiserem poder fazer uma doaçãozinha aí de... De ração... É... Estamos aqui... Esperando aqui na... Na Travessa Eduardo da Boqueca aqui... Até o Ceará... Tá certo? Aí quem puder fazer doação de... De... De alimento aí pros cachorrinhos... Tá certo? De... De... Ração pra gato, cachorro... É pra dona... Pra dona Graça aqui... Tá certo? Nós vamos lá ela... Nós vamos lá e... E... Aí faz a doaçãozinha lá... Tá certo? Aqui pra quem não conhece a dona Graça... Ali na... No bairro dos Venanças... Ali na... Na subida do alto ali... Aqui em Crateusso... Aqui em Crateusso... É... Na subida do Chico Mela... É... O alto do Chico Mela ali... Bairro dos Venanças... Tá certo? Aí tá aí os cachorrinhos pessoal... Os cachorrinhos tudo abandonados... Seis cachorrinhos... Os bichinhos aqui... Tudo precisando de... 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 Alguém aí ajudar aí... Se você não... Não quiser... Fazer doação aí... De... Se você não quer... Quer dizer... É... Pegar um pra criar... Aí a gente pode pegar e... A gente... Recebe doação... Tá certo? Doação de... De... Alimento aí pros bichinhos... Tá certo? Aí o Biludinho Rei aqui ó... Atarrapando até a panela aqui ó... Até o prato aqui... O Biludinho Rei atarrapando pro prato aqui... Tá certo? Oxe os vidros aí... Os cachorrinhos aí... Tá certo? Tão tudo com a barriguinha cheia agora aqui... Tudo em cima dos uns outros... Esquenta... Sei lá... Com frio... E o Biludinho aqui... E o Biludinho aqui... Tá certo? Agora o Biludinho... Aqui é o Biludinho... O Biludinho Rei sem perna aí ó... Ele não tem pé não... Ele tem uma perninha... Mas não tem o pé... O pezinho dele foi comido... E os bichos comeram... O... O... Os bichos comeram... O pé do bichinho... Agora vamos beber água... Vamos ver se ele bebe água... Vamos ver se ele bebe água... Esse vídeo aqui... Tá certo? Por enquanto... Bota aí os bichinhos todos... Pra beber água aí... Essa aqui é a realidade... A realidade do mundo é essa aqui... Você tem que ter... Você tem que ter amor... Amor... Os bichinhos brutos... Também... Você... Tem gente aí... Que tem tanto dinheiro aí... Que... No lugar de... De ajudar um bichinho bruto desse... Aí quando morre aí... Deixa tudo pra família aí... Pronto... Acabou essa história... Não fez nada de benefício... Pro... Pro ser humano... Nem pro animalzinho... Tá certo? Aí ó... Hoje aqui... Os vídeozinho aqui... Hoje é dos cachorrinhos... Os cachorrinhos... Aí ó... O biludinho é ruim... Mulher de biludinho... Aí quer pegar no pescofeiro aqui... O biludinho é de outra raça... Do outro cachorro... Calma o biludinho... Atenção pessoal... Se puder ajudar... Ajude aí... Se inscrevendo no canal... Deixando o seu like... Tá certo? Pra nós ajudar o canal a crescer... Pra nós ajudar um... Os cachorrinhos aí... Tá certo? Também... Cachorro... Gato... Que nós puder ajudar aí... O ser humano também aí... Uma pessoa carente aí... Pesando de uma cesta básica... Né? Né biludinho? É o biludinho menino... É o biludinho aqui ó... É o biludinho... É o biludinho... É o biludinho... É o biludinho... Ó... O biludinho aqui ó... Vai ficar aqui... O Brasil inteiro aqui... Menino... Diretamente da... Da... É... Bairro dos Venanços... Crateu... Ceará... Biludinho... Que não tem o pé... Ó... O biludinho não tem o pé... O biludinho não tem o pé... Ó... Tá certo? O biludinho agora vai tentar beber água... Pois é pessoal... É isso aí... Vai ficando por aqui ó... O vídeo aqui do... O biludinho... Dá uma pausazinha aqui... Pra mais tarde... Eu dar agora um... Mais um aí... Um... Um aloe pra vocês aí... É isso aí galera... Vocês viram aí né... Os cachorrinhos aí... É... A loja pegou ali ó... Os cachorrinhos ali... Que tava abandonado ali... Dentro... Do mato ali... Nós mora aqui perto do rio aqui... Tá certo? Aí consertei a cachorra... Pariu... E... Ficou lá... Ficando lá... Tá certo? Mas só que... O tratamento deles aí... Tava muito ruim... Tava... Dentro do mato lá... Os bichinhos... Tava tudo magro... Com fome... Aí... Nós pegando... Tô sendo eles pra cá... Aí... A gente faz o que pode aqui... Tá certo? A gente faz o que pode... Tá certo? Essa é a realidade aqui... Canal... Canal do racharia aqui... Fazendo aqui... É... O que pode aqui... Com os bichinhos brutos aqui... Os bichinhos não tem culpa... Esses bichinhos não tem culpa... Porque as cachorras não são... Tem muito cachorro aqui... Dentro do Crateusco... Aqui na cidade de Crateusco... Que é... Não é castrado... Tá certo? E se fosse... Se tivesse uma castração... Aí não tinha tanto cachorro assim... Sofrendo aí... No meio da rua... Certo? Pois é pessoal... Aqui vai ficando o vídeo aqui... Se você gostou do vídeo... Não deixe de se inscrever no canal... Aí você não deixe de se inscrever no canal... Deixar o seu like aí... Se você puder ajudar aí... Um cachorro nesse daí... Tá certo? O que eu posso fazer aqui... Eu faço com os bichinhos... Tá certo? Aí se você puder ajudar... Já que você não... Se você não puder ajudar... Fazendo aí... Um tipo de doação... Um alimento aí... De uma ração... De... É... De remédios... Tá certo? Aí... Vocês... Deixando o seu... É... O seu likezinho... Tá certo? E... Se inscrevendo no canal... Vocês estão ajudando... Esses cachorrinhos aí... Tá certo? Esses... Esses bichinhos brutos aí... Porque esse canal aqui... Se Deus quiser... Esse canal é pra... Justamente... É... 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 De borracharia... É... 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 Pra ajudar... o carburador da bis, eu também fiz adaptação nas antigas para trás aí, mobilete, mobilete com motor da cinquentinha, tá certo? Isso aí tudo é conteúdo antigo aí, vocês podem assistir também, deixe seu like e você vai ajudar o canal, tá certo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fui, valeu!